Música Governo se apreende, vendedor ambulante, chinesa Samba, em Hira, continua a ocupar espaço público. Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, Germano Santa Bretis, russo vendedor Sira, cumpre ordem de negociante Sira, NBFAN, NU, da DAUNE, começa a ocupar espaço público. E afirma, a banheira continua a ocupar espaço público, Sira, se prende outro vendedor Sira nessa sã. O vendedor Sira, NU, da DAUNE, tem que cumprir. E quando for no espaço de larga, na laranja, na tassibu, tem que ir. Lá, velho, sai mais a estrada, né? Puxa, é uma bec, a cara que é o NU, NU, bem, né? Sira, tá, mas o NU, depois organiza no culitão, tá, muito. Mas o��inha não Ninja, NU, ela não fala... Tem que fazer essa vida, né? Aí tem que fazer essa filha. Essa é a gente estar na palha, e depois a gente vai abraçar, lutar pela aula na verdade, Dura-ru da Sira, e aí tem que fazer essa filha. Você não guns,並nete essa filha, e se tiver necessidade, beleza... E se tiver necessidade. Tem que compre, gente senַlo. Não gunta que tomou desmalzigantes sentighantes, o aviso do bebê, então é a limitação, essa é a paciência. Antes de retinancotu, o governo promete que muda o roto de vendedores ambulantes e que não sejam bem dignos, mas o governo promete que não saia realidade, não sejam negociantes e que continuam a ocupar espaço público, ou de ralo o negócio. Luciana Mural, Dere de Semênios, GMN.